Se você fosse candidato a prefeito e quisesse o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o que você faria? Marcaria uma reunião com o presidente para contar toda a sua história de vida, falar das suas propostas, explicar todo o seu plano de governo tentando convencê-lo a te apoiar? Ou não, ou você buscaria um caminho mais simples, contratando um humorista que soubesse imitar a voz do presidente, pedisse para ele gravar uma imitação dizendo que o presidente está te apoiando, sem que isso seja verdade? Pois é, o candidato à prefeitura de São José do Rio Preto, Paulo Bassan, escolheu esse caminho. A situação acabou se tornando uma piada, porque em todo o estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro só apoiou dois candidatos. Ivan Sartori, candidato à prefeitura de Santos e Celso Russomano, candidato na capital do estado. Mas o candidato do PRTB em São José do Rio Preto resolveu fazer esse material de campanha, colocou uma fotomontagem em que ele está ao lado do presidente Jair Bolsonaro e montou um vídeo com o áudio do humorista fingindo que é o presidente Bolsonaro, dando apoio ao candidato. O humorista força até a barra e faz um sotaque muito carregado. Vamos ouvir. Alô, meus amigos de São José do Rio Preto. Eu, presidente Jair Bolsonaro, estou aqui para declarar o meu apoio ao candidato Paulo Bassan, tá ok? Vote 28. Eu e minha amiga Carla Zambelli estamos apoiando o Paulo Bassan. Mais uma vez, vale destacar que em todo o estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro só apoiou dois candidatos a prefeito, Ivan Sartori e Santos, Celso Russomano, na capital do estado. Esse foi mais um Boletim Eleições 2020 aqui do canal do Jornal Diário de São Paulo. Se você está curtindo, já deixe seu like, faça seu comentário e inscreva-se no canal, assim você vai receber as notificações sobre os próximos vídeos que nós vamos postar aqui. Valeu, obrigado, um forte abraço a todos vocês.